Gui, corridaça, hein? Mesmo largando de sexto, sumiu a liderança e é a primeira vez que alguém abriu uma diferença tão grande na Copa Pro Ronda para ganhar. É, muito feliz com a corrida, foi impecável. Na primeira volta já consegui assumir a liderança e imprimi um ritmo durante a corrida toda, consegui abrir os adversários. Mas, muito feliz, a equipe trabalhou muito esse fim de semana, foi bastante difícil, mas no final deu certo. Feliz que agora estamos mais próximos na liderança do campeonato e vamos tentar a disputa na última etapa. É isso aí, pelo visto o Interlacs vai pegar fogo, né? É, 50 pontos em jogo lá, vai ter bastante coisa acontecendo e bora lá que tem que estar bem preparado, né? É isso aí, parabéns e boa sorte. Valeu. Felipinho, uma corrida um pouco conturbada ali, né? Com um pouco de off-road no meio, né? Quanto pra gente, ainda deu pra salvar a quarta posição? Tava sendo um fim de semana muito difícil, entrei hoje cedo no warm-up, me senti muito bem, na voz da apresentação também já me senti muito bem. Larguei um pouco de sede ao pote, acabei passando reto na primeira curva. Fui pra última, fiz um pouco de rally, um pouco de off-road, motocross, voltei, vim escalando o pelotão, consegui chegar no segundo e terceiro colocado, mas daí eu já tava morto, não consegui atacar. E é isso. Triste pela quarta posição, porém feliz pela corrida de recuperação que eu fiz. Bora pra última etapa em São Paulo, só tenho a agradecer meus patrocinadores, minha equipe que fez um trabalho sensacional na minha moto e é isso. Muito obrigado. Obrigado. É isso aí, parabéns e boa sorte em Interlagos. Maurício, mais uma corrida disputada, acabou continuando no top 5 aí, conta pra gente. Tô satisfeito com o resultado, agora nossa moto por hoje dá defeito, acredito que a gente vai começar a evoluir a questão de acerto agora de corrida. São os pilotos muito rápidos na frente, né? Eu tô satisfeito com a corrida, não tenho nem muito o que falar, tô satisfeito, eu cansei muito, meu físico tá muito ruim ainda. E pra próxima etapa em Interlagos, acredito que a gente vai estar mais focada, a moto mais certa, é um treinador que a gente conhece também um pouco mais. Eu nunca tinha andado aqui, então é a primeira vez, e choveu, secou, atrapalhou na questão de a gente acertar, relação, mas foi bom, foi bom. Foi legal, a corrida foi produtiva, eu diria. Isso aí, parabéns pelo resultado e boa sorte em Interlagos. Ok, obrigado, hein? Colorado, mais uma corrida muito disputada, mais uma vitória aí, eu acho que agora é ir com tudo e garantir o título em Interlagos, né? Não, então essa corrida aí, assim, legal, é uma pista nova, né? Então, tivemos que adaptar ainda mais na chuva, e treinamos na chuva direto, então foi difícil pra pegar os pontos legais da pista. Mas aí hoje, nesse sol que saiu aí, abriu legal, consegui fazer um tempo bom e pegar aí o P1 aí na minha categoria. Tô contente aí, com a equipe Colorado, e todos aí, agradecer a família, a equipe, ao boy, que é demais, os pilotos aí. E vamos pra próxima, Interlagos aí, garantir o campeonato aí. Obrigado aí a todos. Valeu e boa sorte lá na final. Maurício, mais uma corrida disputada, como eu tava falando com os meninos ali, aliás, eles falaram comigo, que é uma pista que exige muito fisicamente, nas frenagens ali, é muita força, muito braço, mas ainda deu pra sair com 2P2 aí, né? 2P2. 2P2, exatamente. É, eu não conhecia a equipotência, né? Primeira vez que eu venho pra cá, o ano passado tava machucado, não vim, e aí esse ano foi a primeira vez. Sexta-feira chovendo, não deu pra treinar direito, né? Ontem foi um pouco melhor, e assim, é uma pista que eu acho, porque ela é bastante miolo, bastante travada, então você consegue buscar técnica mesmo. A corrida foi boa, tive, consegui bater o meu recorde do final de semana na pista, tive uma disputa com o Michel, sadia, gosto muito dele também, sem mágoa nenhuma, ficou chateado comigo, peço desculpa pra ele em qualquer coisa, mas é coisa de corrida, né? Tentando me superar, tentando melhorar, tentando cada dia evoluir mais, né? E tô em segundo, acho que agora tô em segundo no campeonato, o bode ganhou, né? Vamos levar pra Interlac, vamos ver o que vai acontecer, futuro aí Deus pertence, vou fazendo a minha parte, agradecendo vocês, Superbike, família que tá em casa, esposa, filhão, o resto da família, Marcelo, tamo aqui, torcendo pela tua recuperação, os patrocinadores da Hellboy, a TK Race, o Rato, e a equipe Colorado, que mais uma vez veio, a galera sensacional, Anderson, Ares, que já tinham dado aqui, que me puxaram, obrigado pra vocês, obrigado pra todo mundo, obrigado Superbike. É isso aí, a gente agradece também, e botar fogo lá em Interlacos, né? O pau vai quebrar. Se Deus quiser, obrigado, gente, valeu! É, dois aqui! Valeu, valeu, obrigado, mano. Anderson, mais uma corrida muito disputada, uma corrida muito cansativa, né? É um traçado que cansa muito, exige muito tecnicamente, mas ainda deu pra garantir uma posição boa aí. É, cara, verdade, meu. Na verdade, esse terceiro lugar pra mim foi uma vitória, porque eu venho de queda lá de Goiânia, eu caí em Goiânia, me machuquei, tanto que eu não corri em Curitiba, e eu ainda tô lesionado, e é uma pista que você usa muito nos braços. E eu senti demais no meio da corrida, meu ritmo foi caindo, 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 e eu não consegui segurar quem via, aí me passaram, eu tentei só terminar. Realmente foi um sacrifício, mas só de ter terminado foi uma vitória, velho. Eu tô contente por ter terminado, cara. E eu quero agradecer a todo mundo que torceu por mim, que tá me ajudando, o pessoal da All Boy, Track Racer, o pessoal que é parceiro nosso, que estão sempre nos ajudando, cara. Obrigado mesmo. É isso aí, parabéns e boa sorte, Interlagos. Obrigado, a gente se vê lá. É, parece que você correu meio no sacrifício aí, e ainda garantiu a vitória, né? Conta pra gente. Pablo, boa tarde, boa tarde a todo mundo. Ficar 100% no sacrifício também. Eu caí na sexta-feira, machuquei bem a costela, as costas, tudo. O Vinícius e o doutor Flávio deram uma ajuda inestimável pra me pôr pra correr hoje. Mas tava difícil de andar, colete apertando, macacão apertando, a coluna doendo. Não foi fácil, eu quase não treinei, porque entrei e dei três voltas só pra marcar um tempo pra largar. Aí deu sorte de fazer uma excelente largada e disparar na frente na light, e conseguir chegar no P1 da light. Agora acho que a gente assume a liderança do campeonato, e vamos pra Interlagos, pra tentar segurar essa liderança, e sair campeão brasileiro da light. Teve também a Master. Tinham seis pilotos da Master, consegui chegar em quarto, foi uma surpresa também, não sabia. Foi excelente, tirando a contusão, que tá difícil até falar, respirar, andar na moto. Maravilhoso, não tem nada. É isso aí, melhoras aí, boa sorte em Interlagos. Vamos tentar preparar agora lá pra Interlagos, ver o que acontece lá. Abraço a todos, agradeço os patrocinadores que põem a gente na pista, muitas vezes a gente corre por eles no sacrifício, pra poder mostrar a marca deles, pra poder representar bem os patrocinadores. Então todo sacrifício é válido pra colocar a moto na pista, a equipe sempre no box aí, em todas as etapas. Valeu, obrigado. Marcos, mais uma corrida muito disputada, uma corrida muito cansativa, né, no Potenza, mas deu pra sair com um resultado legal. É um autódromo bem travado, cansa bastante, mas deu pra gente chegar no segundo lugar, garantir os pontinhos do campeonato, vamos ver o que vai desenrolar, que agora vai pra Interlagos, que é rodada dupla, então equivale a dobro de ponto, né, são duas corridas. Então agora é preparar pra lá, vamos ver o que vai dar. Tá todo mundo embolado, os três primeiros no campeonato, vamos ver o que vai dar. Queria agradecer a PRT, minha equipe que prepara e cuida das motos e da gente, a Macacões 2MT, a Shark Capacetes, e a vocês do Superbike que estão sempre organizando aí pra gente. Isso aí, a gente agradece também, e boa sorte em Interlagos. Obrigado, até a próxima agora, até a corrida das 600 ainda. Bode, mais uma corrida muito disputada aí, você que ainda tá lesionado, mas ainda garantiu mais uma vitória, e vai com tudo pra Interlagos agora, pra garantir o título, né? É, vamos brigar pelo título, vindo de uma lesão aí grave, consegui me recuperar, fiz uma boa corrida, vindo de um ritmo bom, e agradecer a todo mundo aí, né, minha equipe, minha família, por toda essa força que deu, meus patrocinadores, e vambora, vamos buscar o título. É isso aí, parabéns e boa sorte em Interlagos. Valeu, obrigadão. Michael, mais uma corrida muito disputada aí, esse autódromo exige um pouco fisicamente dos pilotos, mas conta pra gente, ainda deu pra garantir um top 3. Rapaz, esse autódromo aqui, essa pista, ela é muito difícil, exige muito das frenagens, né, só frenagem bruta. Fui evoluindo, abortei treino de sexta, piso molhado, preferi fazer os treinos de sábado e domingo, consegui ir melhorando, treino a treino, fiz um bom arm up, baixei mais ainda meu tempo na corrida, fiz boa largada, ganhei uma posição, depois ganhei outra, acabei perdendo no final pro Laranjeira, aqui no final da oposta, um pouco desapontado por isso, porque eu sei que eu podia ter ido melhor, mas também tô feliz pelo resultado, pela evolução, e é isso aí, agora se preparar pra etapa de Interlagos, graças a Deus, correr em casa, saudade da pista, né, e é isso aí, se preparar bem, agradecer a equipe RaceX pelo suporte, os patrocinadores, Elastimper, Local Vazamento, agradecer toda a organização aqui do evento, e é isso aí, vamos pra próxima. É isso aí, Inshail, valeu, parabéns, e boa sorte em Interlagos. Obrigado, mano, até mais.